Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Hoje eu trago pra vocês um item bem top aqui ó, é um controle turbo. Barulho lá fora da ProPad, SN ProPad, tá? Não é um item oficial, né? Não sei se aí teve a licença de produzir esses controles, tá? É um controle turbo, ele é todo turbo, tá gente? Olha aqui pra cá, ó. Deixe o botão sempre aqui, dá um bug no jogo que você deixa aqui, tá? Foco. Tá, então ó, como é que ele funciona? Por exemplo, ele até dizia que as funções aqui ó. Deixa eu diminuir mais a luz. Ó, off, semi-auto e automático. Então por exemplo, eu tenho aqui o X, se eu botar off, não vai funcionar o turbo. Vou ter que apertar, na vez que eu quiser ativar. Se eu botar no meio, ele vai estar semi-automático. Então eu posso pressionar e soltar. E se ele tiver todo, não precisa apertar que ele vai funcionar sozinho, tá? E isso funciona também pros de cima, ó. Tá? Não tem nenhum quebradiço. Tá bem bacana. A direção tá bem durinho aqui, ó. E vamos testar ele com o jogo de luta. Beleza. Vamos colocar aqui o jogo de luta. Vê se eu tiro o flash, que é melhor. Que é melhor, né? Eu vou... Baixar o som. É só pra gente testar o controle mesmo. Colocar pra dois. Como eu falei, não deixe isso aqui. Deixe comutar o botão aqui, ó. Estar, vocês vão sozinhos, ó. O start. Tá? Então, tem que dar desse jeito como tá aqui. Vamos lá, pressar o start aqui. E aí E aí E aí E aí Ó Start tá funcionando, tá? Select não vai funcionar porque não tem função. Girecionais estão funcionando. Eu vou colocar pra dois. Pera aí. É bem melhor. Vamos lá. E eu quero ir só mais tá o barulho da rua. Então, ó. Pá Esquerda Direita Cima Baixo Diagonais Tá? Ok? Funcionando. Aqui funcionando, ó. Funcionando. Não tá ligando o turbo, tá? Não tá ligado o turbo. Tudo funcionando, beleza? Só o select porque não tem função aqui. Aí o que acontece? Vou botar aqui, ó. Todos Semi-automático, tá? Não, isso aqui é automático. Semi-automático Semi-automático A única coisa que eu não gostei É que eu não tenho um LED, né? Se tivesse um LED, ia ser bem bacana. Tá todos Botado também de cima. O semi-automático É o botão do meio, tá? Tudo ligado. Bora ver se tá funcionando. Pá Pá Tudo funcionando, ó. Agora se eu botar tudo automático Vai... Acho que vai... Ixi, acabou o tempo. Se eu botar tudo automático Acho que vai dar bug. Vamos ver aqui. Bora, bora, bora. Vamos lá, gente. Não reparem. Deram pra fazer barulho agora Que eu tô testando aqui. Então, ó. Automático Desligar Automático, ó. Desligar Automático Desligar Automático Desligar Agora de cima, ó. Automático Desligar E de cima, aqui, ó. Agora tá todo desligado. Bacana, né, gente? Agora é esse aqui que eu não entendi Pra que serve, ó. Como é que fica? Apertando pausa Acho que é... Enfim Acho que pra quem quer Começar rápido o jogo, né? Então tá aqui, gente. S&Proped Novinho, cara. Tá muito bonito. Gostei pra caramba esse controle. Foi a primeira vez que eu tenho um controle assim. E valeu. Ele é ruim pra jogo de luta, Mas ele, pra colecionar, Ele é bem bacana. Apesar que ele foi feito pra jogo de luta, né? Enfim. Eu acho que é pra jogo de luta, né? Botar automático. Então, gente. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Falou. Tchau.